Eu já falei, não vou repetir, te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira e agora fica aí com cara de segunda-feira Nunca passei, tanto sufoco, se gosta de brincar vai brincar com outro Disse hoje em mim, o tempo todo e agora se forrou eu consegui virar o jogo Eu quero distância de você, juro nunca mais quero te ver Eu já falei, não vou repetir, te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira e agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei, não vou repetir, te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira e agora fica aí com cara de segunda-feira Nunca passei, tanto sufoco, se gosta de brincar vai brincar com outro Disse hoje em mim, o tempo todo e agora se forrou eu consegui virar o jogo Eu quero distância de você, juro nunca mais quero te ver Eu já falei, não vou repetir, te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira e agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei, não vou repetir, te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira e agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei, não vou repetir, te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou golpeira e agora fica aí com cara de segunda-feira Vô executivo Vacilou, marcou golpeira e agora fica aí com cara de segunda-feira